O número de furtos e roubos em São José, ó, despencou, diminuiu, por conta do sistema de monitoramento que foi implantado. Tá cada vez mais rápido pra polícia, pros guardas municipais, tá difícil e é pra bandido, hein? Vamos ver. É só mais um dia normal aqui em São José. Tem gente trabalhando, passeando, tem trânsito também. Mas o que muitas pessoas não percebem é que estão sendo monitoradas. Mas elas estão em todos os cantos da cidade. Já são mais de 250 câmeras. E sempre, sempre mesmo, tem alguém de olho. 24 horas, 7 dias por semana, ininterruptamente. O que acontece? Nós temos hoje 250 câmeras. Elas são monitoradas por 12 monitores voluntários. Cada profissional é responsável por acompanhar uma região da cidade. Eles são treinados pra receber qualquer movimento suspeito. Basta um deslize do bandido pra ser informado à polícia militar, à guarda ou à civil, que também trabalham aqui. O policial militar ou à guarda municipal pode receber alguma informação de algum evento, crime, acidente, etc. E acionam o monitor para acompanhar essa ação. Essa interação dos policiais tem gerado bons resultados. Dá só uma olhada nessa situação. Atenção a toda a rede da guarda municipal. Elantra preta tomada de assalto na rua L. Stefano Becker, em Areias. Descendo via expressa em direção ao Roçada. Tem mais alguma atualização? Tá, Elia Esmerize. Tá chegando ali perto da João Grumichê. Vou ver pra onde que ele vai pegar, positivo. Entrou na rua da Cataria. Tá indo pra BN. Estamos no visual. Vai pegar o marginal da BN agora pro sul. Praia comprida! Praia comprida! João Grumichê! Esquina! Abordado! 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 Por causa desse trabalho, a Polícia Civil já contabiliza prejuízos. Mas pro crime que antes era organizado. Pra que se tenha uma ideia, 40% de diminuição no número de roubos esse ano, em relação a 2017. E 20% em relação a furtos, o que significa menos 800 roubos no ano, menos mil furtos na região de São José. E esse trabalho deve ganhar um reforço. Agora, os comerciantes de São José vão poder disponibilizar as imagens de suas câmeras de monitoramento para a central da cidade, em uma parceria que está sendo firmada com os representantes desses empresários. Vai nos auxiliar ainda mais com as imagens, porque mesmo que a gente não esteja no local no momento, a gente tem essas informações após o crime e junto com a inteligência a gente consegue fazer um trabalho de recuperação. E tem mais. A Prefeitura já abriu um processo de licitação e promete receber mais 800 câmeras na cidade. Tudo para monitorar os prédios públicos. Com tantas imagens, a quantidade de informação sobre o comportamento dos criminosos também aumenta. O que deve melhorar ainda mais o trabalho que já está sendo feito pelos investigadores. Se nós já temos bons números hoje, se o serviço já tem uma boa eficiência, imagina com toda essa gama de informações, de imagens que a gente vem trabalhando. Passou por São José, entrou em São José, ele vai ser visto. A pessoa será vista e poderá ser sim acompanhada. Passou por São José, entrou em São José, ele vai ser visto.